Música São 5 dias e 102 eventos entre palestras, debates e mesas redondas com temas dos mais variados. Uma infinidade de conceitos e diversidades de temáticas que contribuem de forma categórica para o aprendizado. Trata-se do Congresso Internacional, o NEC 2018. A abertura foi na noite desta segunda-feira no Centro de Convenções Dário Gross, Unidade Acadêmica 1, e contou com a presença de autoridades, organizadores, acadêmicos e diretores da instituição. A iniciativa é da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, coordenada pelo professor Eugênio Maria Gomes, que realizou a abertura oficial do evento. Quem também participou dos preparativos para o Congresso foi o professor José Ailton de Matos. Fazer um evento, ou organizar um evento como este, não é tarefa das mais fáceis. Então, desde dezembro que nós já estamos trabalhando para organizá-lo. E, nesse momento, eu estou bastante satisfeito com o trabalho que foi feito aqui até o momento, o trabalho que foi organizado, a presença dos coordenadores que participaram diretamente. A programação do Congresso Internacional, o NEC 2018, é marcada pela participação de congressistas e palestrantes renomados. Dentre eles, José Gil Vicente, que abriu a participação, falando do papel da África nas relações internacionais. O moçambicano falou sobre a importância da troca de experiências entre o Brasil e o país africano, e do que representa para ele abrir um evento tão grandioso como o Congresso Internacional. Centro Universitário, são vários cursos que dão aqui. Eu também tenho, como sabe, duas graduações, dois mestrados, estou fazendo o segundo postdoc e o segundo doutorado. Mas não quer dizer que eu sei muita coisa, estou a aprender. Isso tudo é fome de querer aprender um pouco mais, e mostrar que o negro, quando tem possibilidade, quando as portas se abrem, ele se afirma. Fazer o meu máximo, de maneira a trocarmos experiências entre Moçambique e Brasil, porque afinal de contas somos países irmãos, muitos dos que estão aqui e vêm do meu país. Até se calhar, eu tenho família aqui dentro. Dentre aqueles, os moçambiques, entre aspas, chamavam, que vieram para aqui no final do século XIX. Já o psiquiatra José Adão Leal, veio de governador Valadares e proferiu palestra sobre alcoolismo. O médico dissertou sobre o tema, interagindo com a plateia, e pontuou uma série de males causados pelo álcool à saúde. O álcool é a droga legal, mais usada no mundo e mais nociva. Mais usada do que maconha, cocaína, derivados opiáticos, e muito mais nociva do que eles. Porque se usa no mundo inteiro. No Brasil, então, jovens, idosos. Uma das propostas do Congresso é oferecer aos estudantes do ensino médio a oportunidade de conviver com alunos e professores do ensino superior e promover uma maior integração de todos, através da participação em cursos, atividades culturais, oficinas e palestras, com os renomados profissionais internacionais, difundindo o conhecimento. Então, esse é um congresso que vai fazer com que os nossos alunos reflitam um pouco mais a respeito do aprender. o que é o aprender, o que é utilizar essa aprendizagem para o conhecimento e para a felicidade dos outros.